Olá, meus amigos! Estamos chegando a 50 mil inscritos e eu resolvi falar um pouco sobre essa jornada e também sobre o futuro do canal. E eu prometi uma surpresa no vídeo de 40 mil inscritos, então eu vou falar sobre isso também. Estamos terminando uma jornada aí de vídeos, de 31 vídeos, foi o Março Sem Tabu, então falamos bastante, né, sobre os temas que vocês sugeriram, foram perguntas de vocês. Eu sei que não deu pra falar sobre tudo, muita gente ainda tem muita dúvida, pode continuar mandando, que eu continuo respondendo, continuo gravando vídeos, inclusive um vídeo que talvez tivesse sido bem colocado nesse Março Sem Tabu, que é o que pode acontecer se eu não operar de fístula. Esse vídeo vai ao ar logo, logo, já tá gravado, já tá editado, então só aguardar. Quem acompanha o canal já sabe um pouco da minha história no vídeo de 10 mil inscritos, eu falei um pouco sobre isso, sobre a história do canal, sobre minha formação, mas desde então já tem muita gente nova aí acompanhando o canal, então vou falar um pouquinho sobre isso. Eu me formei em 2006 na Universidade Federal de Minas Gerais, lá se vão 13 anos, e depois que eu terminei a faculdade de medicina, eu fiz residência em cirurgia geral, isso foi no Hospital das Clínicas também da UFMG. Logo que eu terminei, então, a residência de cirurgia geral, eu comecei a trabalhar num hospital de urgência e de trauma aqui de Belo Horizonte, e lá eu trabalhei durante 5 anos. E isso é importante porque, logo, logo, eu vou falar sobre alguns temas que não são diretamente relacionados com a proctologia. Um deles é, por que que precisa tirar a bala quando alguém toma tiro? Isso é uma curiosidade que muita gente tem, uma pergunta que eu já ouvi várias vezes, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, simultaneamente, eu fiz a residência de coloproctologia no Hospital Felício Rocha, e desde então eu trabalho com a coloproctologia. Hoje em dia eu já não trabalho mais com essa área de urgência. Em 2016 eu criei esse canal, o meu interesse inicial era abordar somente alguns temas, só que eu fui vendo que tem alguns temas na nossa sociedade que as pessoas não abordam, tem receio de falar, tem muito preconceito ainda. Por isso que eu pensei nessa parte da proctologia sem tabu, como forma da gente abordar esses temas. E já ouvi piadinhas, piadinhas às vezes até de colegas, resistência de algumas pessoas, mas o que eu mais vejo aqui no canal é realmente a questão da gratidão. Muita gente agradecendo pelos conteúdos, por abordar esses temas e falar sobre coisas que as pessoas muitas vezes ignoram, fingem que não existem e não falam na nossa sociedade. Eu adoro gravar, adoro participar dos vídeos, vocês sabem que sou eu mesmo que gravo, eu mesmo que edito e eu faço isso porque eu gosto. E também porque eu acho que dá um dinamismo para o canal. Então eu tenho liberdade para gravar o tema que eu quero, quando vocês sugerem eu tenho como mudar minha planilha de vídeos. Então várias vezes eu já gravei vídeos sobre temas às vezes que nem tem tanta gente que procura, são síndromes às vezes raras, mas que eu tenho essa liberdade de fazer porque sou eu mesmo que faço. Quem acompanha o canal sabe que eu me pauto pelo código de ética médica, então tem perguntas que às vezes eu não posso responder de forma direta, mas eu tento sempre ajudar, sempre que eu posso. Também a minha forma descontraída de falar, muitas vezes vocês podem notar que em alguns vídeos eu rio, eu faço às vezes uma brincadeira, coloco algum trecho ali, um erro de gravação, essas coisas. Não é de forma alguma como desrespeito, mas sim como forma de dar uma leveza para temas que eu sei que às vezes são complicados, que causam muito sofrimento para algumas pessoas. Às vezes eu deixo, coloco alguns trechos no telefone, toca, isso às vezes acontece, aqui é um consultório médico. Então não é de forma alguma desrespeito, mas sim uma forma de que as pessoas entendam, de dar uma leveza para abordar esses assuntos que são tabu ainda na nossa sociedade. E sobre o futuro do canal, então você sabe que aqui no canal tem mais de 200 vídeos, tem vídeos sobre vários temas, se procurar vai achar muita coisa interessante, mas eu também pretendo acrescentar, expandir um pouco o horizonte do canal. Então eu vou abordar temas que não são diretamente relacionados à área da colopropologia, muitas vezes sobre a prevenção de doenças, então hábitos de vida que vão ajudar a gente a evitar um problema, mas sem deixar de abordar as doenças que já se estabeleceram. E por quê? Muitas vezes a doença já está estabelecida, a pessoa quer informação sobre aquele quadro, e eu não vou deixar de abordar esses temas. Como eu falei para vocês, tem alguns vídeos que já estão gravados, que vão ao ar logo, logo, que eu acho que são muito interessantes. Então esses vídeos vocês não podem perder. Um deles é esse, sobre o câncer de reto, e também um vídeo que deve se chamar Viagem pelo aparelho digestivo ou pelo sistema digestivo. Esse também eu vou explicar o que acontece depois que a gente se alimenta, até que a gente evacua. Então vai ficar muito legal, vai dar para entender qual o papel de cada órgão, então não deixa de assistir esses vídeos. E sobre a surpresa que eu falei, no vídeo de 40 mil inscritos, é que eu comecei a trabalhar num livro, esse livro inicialmente para o público leigo, abordando os principais temas em coloproctologia. Eu digo inicialmente porque, a princípio, esses horizontes podem se expandir e a gente fala sobre outras áreas também, a questão de alimentação, que eu me interesso muito, e vocês também perguntam muito. Eu vou abordar também essa questão dos probióticos. Então esse tema ainda não está fechado. Alguns temas já têm lugar garantido, claro que vocês perguntam muito, assistem muito aqui do canal, mas também estou aberto às sugestões. Então fique à vontade para sugerir temas e a gente vai conversando ao longo do tempo sobre isso. Quando tiver uma data prevista, quando já tiver mais avançados os trabalhos, eu vou dando notícia. Muito obrigado por assistir o vídeo, por se inscrever no canal e também por compartilhar. Quando vocês curtem, compartilham, vocês mostram para o YouTube que esses vídeos têm valor. E isso estimula a continuar produzindo conteúdo, abordando todas as questões e ajudando muitas pessoas de uma forma sem tabu. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho